Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de falar sobre mais um jovem jogador Que está chegando para reforçar o Red Bull Bragantino Estou falando do atacante Gabriel Novaes Que acabou de completar 22 anos Está deixando o Bahia e está chegando para ser mais um reforço do Bragantino No vídeo de hoje vamos trazer os números do jogador na atual temporada Um pouco do seu histórico na carreira mapa de movimentação E claro, vou dar a opinião sobre mais este reforço do Marça Bruta Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV Deixar aquele likezinho do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar pessoal o nosso conteúdo nas redes sociais Com os amigos, grupos, no WhatsApp E aonde tiver torcedor do Red Bull Bragantino Você divulga o nosso conteúdo Ou você é um amante de futebol e gosta de ficar de olho Nos reforços interessantes do Bragantino Também deixa o like, se inscreve, manda para todo mundo Porque quanto mais visualizações esse vídeo tiver Mais conteúdos eu posso fazer sobre o Red Bull Bragantino Como vocês estão vendo, a FBTV gosta de falar do futebol brasileiro Além do eixo, nem sempre eu consigo atingir A galera do Red Bull Bragantino Conto com vocês, quem sabe Com o vídeo do Gabriel Novaes a gente não consegue Beleza pessoal? Dê os recadinhos Podemos começar com os números Do jovem jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Gabriel Novaes Na temporada 2021 Tá bom pessoal? Normalmente eu começo com a temporada 2020 Mas ele já fez algumas partidas nesse ano Vamos começar com os números da temporada 2021 Beleza? Lembrando que ele tem 22 anos de idade Fez aniversário dia 5 de abril Agora há pouco 1 metro e 83 E jogou esses poucos jogos de 21 Pelo Bahia, assim como foi também Na temporada 2020 Beleza? Vamos lá 7 jogos Nesse início de ano Para o Bahia Copa do Nordeste Campeonato Estadual Copa do Brasil 5 desses 7 jogos Como Titular 2 golzinhos marcados 1 Assistência 1 Pré Assistência 5 passes Para a finalização 10 arremates Com 50% Ou seja 5 dos 10 chutes Acertando O alvo adversário Perdeu a bola 29 vezes Uma média de praticamente 6 A cada 90 minutos Aqui pessoal Parece que é um número ruim Mas é um número bem positivo Tá bom pessoal? Centro avante Atacante Lado de campo Meia Que são jogadores que estão sempre Lidando com jogadas mais incisivas De mais risco Uma zona mais povoada Do campo Tendem a perder a bola Próxima a 10 9 vezes A cada 90 minutos Até conseguiu manter bem a bola O Gabriel Novaes Ganhou 56% Das disputas de bola Por cima Ele não chega a ser um gigante 1,83m Então também foi bem Nesse fundamento E não tomou nenhum cartãozinho Nesse início De temporada 2021 Beleza pessoal? Vendo esse quadrinho Essa arte Com seus números Em 2021 Vemos que assim O seu início de ano Aparentemente Se tivesse mais sequência Teria um certo indício Teria um potencial De ser melhor Do que foi a temporada 2020 Chegou com uma certa pompa Ao Bahia Um jogador que teve passagem Pela categoria de base Do São Paulo Chegou a ser adquirido Pelo Barcelona Um cara que chegou Com uma certa grife Digamos assim Mas não conseguiu empolgar muito Na temporada 2020 Foi quando ele teve Uma grande sequência No futebol brasileiro Vamos ver daqui a pouco Aí começou 2021 Até ter um iniciozinho de ano Um pouco melhor Do que o final De temporada 2020 Mais nada que empolgasse Também Um jogador de elenco Do Bahia Não era uma peça-chave Do plantel Tricolor Beleza? Muitos vão se perguntar Pô Felipe Gabriel Não vai ser atacante De lado de campo É meio atacante É centroavante Por onde mais ou menos Podemos esperar O jovem jogador Atuando Pelo Red Bull Bragantino Pra você poder visualizar Essa questão Além de me ouvir Falar evidentemente Na tela Chamo mais uma vez Uma arte Do nosso canal Dessa vez Mapa de movimentação Ou mapa de calor Como é popularmente conhecido De Gabriel Novaes Tanto em 2021 Esse início de temporada Como na temporada 2020 Atuando pelo Bahia Um pouquinho Pelo Juventude Onde ele jogou Aqui no futebol brasileiro O que a gente consegue ver Pessoal Por esse mapa De calor Ele gosta de jogar Bastante pelo lado Do campo Aberto Pelo lado esquerdo Ele é um cara Que tem uma boa Imposição física Tem uma boa altura Mas também tem uma boa Velocidade Passada larga É um cara que consegue Sim Fazer o flanco Do campo Mas também consegue Jogou bastante Também Pela zona central Do ataque Ali no comando Da grande área Muitas vezes se alternava Com o Gilberto Às vezes até conseguia Fazer dupla De ataque Com o Gilberto No Bahia Pode jogar tanto Como camisa 9 Ou um falso 9 Também pode jogar Aberto Pelo lado do campo Majoritariamente Pelo lado Esquerdo Do ataque Beleza pessoal Vai mais uma dica Para a galera Que quiser conhecer Mais o jogador Membros do nosso canal Tem link na descrição Tem QR Code Passando na tela Botãozinho Aqui embaixo Para você se tornar membro Temos três categorias De plano de membros Uma delas Que é a categoria Campeão Da FBTV Te dá direito A um grupo No WhatsApp Comigo Lá tem resenha Todos os dias Acompanhamos os jogos Análises Até em áudio Que eu mando Para a galera Tem alguns vídeos Exclusivos De jogadores Que eu coloco somente lá E também Forneço Para a galera Campeã Do nosso canal Direito a acessar VT E jogos completos De todos os scouts Que saem aqui do canal Então quem for membro Campeão Da FBTV Me chama lá No nosso WhatsApp Que eu posso mandar Por e-mail Para você Dois, três Quatro jogos completos Do Gabriel Novaes Nos últimos anos Para vocês poderem acompanhar Beleza? Voltando Para a nossa análise Tá bom Felipe Vimos 2021 Mas foi um recorte Muito pequeno Somente dois meses De temporada Nem isso Ainda temos completo Em 2021 Quero ver mais Sobre o jogador Como ele foi No futebol europeu Como foi a sua primeira temporada Jogando Pelo Bahia Para você Torcedor do Massabruta Poder ter esse conhecimento Ver melhor Como foi o passado Do atleta Praticamente todos os seus números Como profissional A segunda divisão espanhola Somente seis jogos Quatro Como Estou lá Lembrando que a gente tinha 18 anos Tá pessoal Nessa época Não marcou nenhum gol E deu Uma assistência Aí foi emprestado Mais uma vez Segunda divisão Do futebol espanhol Atuou pelo modesto Córdoba Da Espanha Doze partidas Um pouquinho mais Cinco como titular Marcou um golzinho E deu uma assistência Definitivamente Não foram dois bons anos Do Gabriel atuando na Espanha Aí voltou pro Brasil Temporada 2020 Ele começou Pelo Juventude Se transferiu depois Para o Bahia E fez 20 partidas Cinco Como titular A maioria desses jogos Pelo Bahia Tá pessoal Marcou dois golzinhos E deu Uma assistência Assim como 2021 Também fez dois gols E deu uma assistência 2021 em bem menos jogos É verdade Mas em 2020 Jogando a Série A Do Campeonato Brasileiro Onde temos um nível técnico Um nível de exigência Bem mais alto Do que esse início De temporada Tanto pela Copa do Nordeste Quanto pela primeira fase Da Copa do Brasil Que foram os torneios Que o Gabriel Disputou Ok Voltando pra mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Da contratação de Gabriel Novaz Para o Red Bull Brantino Vamos lá Primeiramente O Gabriel Novaz Atende Aquele requisito clássico Do Red Bull Que é um jogador jovem Que tem os predicados Para jogar no futebol europeu É um jogador de frente Que tem bom porte físico Boa altura Boa velocidade Margem Para a evolução Bem ou mal Já teve uma passagem No futebol europeu No futebol europeu O caso Preciso Voltar para lá Que é o objetivo Final Da empresa Já está um pouquinho Ambientalizado Mas sinceramente Galera Eu tenho gostado De quase todas As contratações Do Red Bull Acho que esses jogadores Jovens Que a empresa Traz Para fortalecer O Braga Que é a equipe original Que a Red Bull Está montando São reforços De bom nível São jogadores jovens Mas que tem um bom potencial Tem peças técnicas Já consagradas Podemos dizer Assim como o Claudinho Por exemplo Para segurar as pontas Mas o Gabriel Novaz Eu vejo ele um nível técnico Um pouco abaixo Desses jovens talentos Que o Bragantino Está trazendo Não sei qual vai ser o custo Com certeza Vai ter que pagar Um valor Razoavelmente alto Para adquirir o atleta Ele sinceramente Eu tentaria um empréstimo Eu não faria um grande aporte Porque ainda não vi Grande potencial Para o Gabriel Novaz Atingir um outro patamar Técnico É um jogador ruim Que não tem margem Para evolução Longe disso Mas eu acho Eu vejo ele Um ponto Uma categoria abaixo Desses outros talentos Que o Bragantino Tem apostado Beleza pessoal Mas essa foi a minha Opinião Eu quero saber de você Torcedor do Red Bull Torcedor do Bahia Do Juventude Do São Paulo Que já viu o jogador Jogar com a camisa Do seu time Se você gostou Da minha análise Se você já conhecia O nosso canal E se você vai se inscrever Principalmente Deixar o likezinho O like é muito Importante Torcedor do Bragantino Chegou aqui pela primeira vez Conheceu hoje O meu trabalho Pega o link Do nosso vídeo Manda para os influenciadores Nas redes sociais Divulga no Twitter No Instagram Nos grupos De Facebook Grupos de WhatsApp Telegram Por e-mail Isso ajuda demais O nosso vídeo Alcançar mais visualizações E eu produzir mais conteúdos Para a torcida Do Bragantino Beleza pessoal? Então fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Convido vocês A conferirem o link Na descrição Com nossas redes sociais Twitter, Instagram Facebook Grupo No Telegram Nosso plano de membros Da FBTV Três categorias Com um monte de vantagens Para vocês Rafa Conversation Club Clube de conversação De inglês 100% online Inscrito no canal Tem desconto Vale a pena Você conferir também O UOL E o Esporte Clube Todas as partidas Da Copa do Nordeste Campeonato Italiano UEFA Champions League Reunidas Em um só lugar Vale a pena Você conhecer Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito Que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scouts Por aí Valeu